Olá pessoal tudo bem com vocês? Hoje a receitinha é essa deliciosa broa de fubá vamos lá para os ingredientes em um recipiente adicione duas xícaras de farinha de trigo duas xícaras de fubá mimosa, uma xícara de açúcar, uma colher de sopa de erva doce, dois ovos quem gostar mais docinho coloca uma xícara e meia de açúcar, três colheres de sopa de margarina ou manteiga uma colher de sopa de fermento para bolo e vou misturar um pouco desses ingredientes vou estar adicionando para dar o ponto 50 ml de leite e agora eu vou começar a sovar com a mão até dar o ponto que eu quero se estiver gostando do vídeo deixe seu like e compartilhe não se esquece também de se inscrever e ativar o sininho de notificações para que toda vez que eu postar receitinha o youtube notifique a vocês e agora vou sovar um pouco em uma bancada limpa quem não quiser adicionar a erva doce é opcional pessoal vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo os ingredientes da receita agora vou dividir ao meio essa massa cada metade dá 10 broas o ponto da massa é quando não está mais grudando na mão e vou começar a enrolar a metade da massa dessa forma para facilitar no tamanho de cada broa e a quantidade agora vou começar a cortar cada pedacinho desse é uma broa deixe seu comentário aqui abaixo que é muito importante agora vou fazer com cada pedacinho uma bolinha e depois dou uma leve achatadinha assim dessa forma coloquei em uma forma untada com margarina e fubá e assim vou fazendo com todas até terminar a massa essa receita é prática e fácil de fazer e fica uma delícia e dá super certo para estar tomando com aquele cafezinho se quiser uma quantidade maior de broa é só aumentar nos ingredientes vou precisar de uma gema de ovo para pincelar as broas para dar aquele douradinho incrível que fica nela e assim faço com todas depois é só levar ao forno pré-aquecido por 15 minutos a 180 graus por 40 minutos essa receita rendeu bastante e é um tamanho grande essas broas se você quiser fazer menor elas vão render bem mais e agora fique aí com essa delícia e não deixem de fazer na sua casa se gostou deixe aquele like compartilhe e até o próximo vídeo tchau 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 tchau